Bate forte meu coração, pra mudar a minha nação Pela família, pela paz, com esperança e honra Eu quero um novo rumo, e eu não tô sozinho Para um Brasil mais forte, só esse caminho Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Tô sonrado com amor e com coragem Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Tô sonrado com amor e com coragem Eu quero um Brasil livre, eu olho pro futuro Eu quero ver meus filhos num país mais seguro A nova ordem é nos dançar Vai Brasil, muda na nossa mão Eu sou Bolsonaro, pra mudar a nossa nação Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Tô sonrado com amor e com coragem Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Tô sonrado com amor e com coragem Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo Muito obrigado